DIABOL 2 RESURRECTED O jogo está em beta este fim de semana Portanto até ao dia 23 Não quero dar informação falsa Mas é só o fim de semana, mais segunda e terça Se quiserem experimentar esta beta É uma oportunidade de jogarem Acho que está o primeiro acto completo Portanto também não me interessa nestas betas Interessa-me só experimentar para ver como está o jogo Vamos aqui, eu escolhi Uma feiticeira Dá para escolher 6 classes Na beta só estão disponíveis 3 ou 4 classes Não tenho a certeza O Barbarian O Necromancer De cabeça eu não sei Mas pronto, eu já comecei a jogar um bocadinho Para experimentar Para relembrar e obviamente Depois de tantas e tantas horas Centenas de horas que eu investi no DIABOL 3 Voltar ao DIABOL 2 é um bocado complicado Porque houve muitas melhorias Que foram feitas no DIABOL 3 Mesmo a nível de interface A nível de inventário Eu posso mostrar aqui Inventário arcárico Eu até meti uma fotografia no Twitter Isto é só opções a ocupar aqui o espaço todo Portanto eu para começar aqui a meter armas Se apanhar É para começar a deitar pó Isto tudo que eu tenho aqui Que é realmente muito estranho Mas pronto, é o DIABOL clássico É o DIABOL 2 Considerado por muitos fãs O melhor da série E é uma oportunidade obviamente De poderem reviver Digamos assim Este jogo Se eu carregar aqui no G Podem ver como é que era o jogo antigamente Então tem-se até uma grande diferença Vejam só Mesmo a nível de interface Houve mudanças Podem ver aqui as armas Tudo aqui concentrado A forma como as poções estão Colocadas Deixem-me aqui ver os menus Como é que está Ok O inventário está parecido Nota-se a diferença Mesmo em termos de música muda Há aqui uma remasterizaçãozinha Obviamente que as músicas de DIABOL Sempre foram espetaculares Sempre foi clássico E pronto Quem jogou DIABOL sabe como é que isto funciona Tenho aqui já uma arma Que pode Tenho sockets para meter gemas Estou muito no início Obviamente Vamos só aqui mostrar um bocadinho É um bocado Clunky Digamos assim O DIABOL 3 é bem mais fluido Tem um sistema de habilidades Mais próximo do MMO Portanto Habilidades úteis Nós neste temos só Um ataque primário E um secundário Portanto neste caso A feiticeira Ah não posso Não posso Ok Então vou já aqui para um sítio Com inimigos Vamos apanhar aqui o Teleport Que está aqui em baixo E vamos para a ação Mas pronto O jogo vai estar Não sei se vai chegar em setembro Não tenho a certeza Não anotei as datas Para vos darem essa informação Peço desculpa Mas pronto Está aí a chegar Pronto Temos aqui É muito mais lentinha Então a eletricidade E podem comparar Como é que era antigamente 4 por 3 Ok A jogar No formato old school Portanto Se fosse um remastered Provavelmente Vocês estariam a jogar Isto desta forma Nós tantas vezes Que nos perguntamos Quando é que um jogo É um remake E quando é um remaster E pronto Um remake Pá os gráficos Foram todos redesenhados A arte toda Mas mantendo Olhem só o lixo Agora imaginem Como é que eu vou arrumar isto tudo No inventário Não arrumo não é? Agora só queremos apanhar coisas azuis Ou até depois amarelas Preciso de mana Beber No Diablo 3 Temos a mana Recarregável Muitas vezes com as skills Temos os elixirs É uma habilidade de cooldown Neste caso Temos que gastar Podemos ir à cidade As vezes que queremos No Diablo 3 É só carregar num botão Neste Temos que gastar Estes scrollzitos Que estão aqui Para ir para a cidade Os objetos não identificados Podemos simplesmente No Diablo 3 Chegar à cidade E ir ao 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 vendedor E dizer-lhe Olha reconhece aqui isto Aqui temos que gastar Temos que gastar Pessões Enfim Há aqui uma série De coisas que eu sinceramente Este é melhor Há aqui uma série de coisas Que eu já não voltaria atrás E portanto Acho que o Diablo 2 Foi excelente no seu tempo dele Mas Mesmo com esta versão remake Está a meu ver Desatualizado Quando em comparação Com o Diablo 3 Mas pronto Como há muita gente Que detestou o Diablo 3 Continuando a afirmar Que Diablo 2 é que era Penso que este seja Um jogo de sonho Para essas pessoas E eu respeito isso Obviamente Eu pessoalmente Estou interessado E muito ansioso Para o Diablo 4 Ok E quero ver O que é que a Blizzard Depois desta transformação Toda que está A ter agora Com as polémicas todas Como é que vai ser A liberdade Da Blizzard Criar um jogo Realmente Que os fãs querem jogar Portanto estou muito curioso Para saber Como é que vai ser Diablo 4 Até porque recentemente O Luís Barriga Que era o diretor Do jogo Foi despedido Na onda de experimentos Das polémicas Que tem havido E portanto Houve mudanças Na direção E vamos ver O que é que isso Poderá afetar O jogo Mas Diablo 4 Está mais aberto Mais mundo aberto Do que propriamente Hubs De mapas Que são grandes Mas a estrutura De hubs Em princípio Foi à vida Para algo mais MMO E portanto Estou curioso Para saber Como é que Como é que vai ser Como é que vai ser Essa transformação Na série Porque de resto Parece-me que A perspectiva isométrica Funciona bem Portanto Eu gosto muito Desta perspectiva Clássica Da série E que estava eu a dizer Que o Diablo 4 Vai se colar Um bocadinho Ao Path of Exile Que foi basicamente Um clone de Diablo 3 Mas com Mundo aberto E mais focado Na componente social Multiplayer Mais MMO Digamos assim E acho que é por aí Que vai o Diablo 4 Pois pronto Andamos aqui Clique-clique Isto era um Dungeon Crawler As origens Dos Dungeon Crawler Outra particularidade Desta versão Portanto eu não tenho aqui A lista de features À minha frente Mas uma delas É competente Multijogador Para oito jogadores Lá está Já serve aqui De De teste Ao Diablo 4 Podemos fazer então Entrar em servidores Com quatro jogadores O que é fixe Eu comecei a jogar A solo Mas podia simplesmente Ter entrado Numa sala Com Outros jogadores Tenho aqui Um anelzinho Lá está Eu já nem sei O que é que é de fazer Com as poções Porque Tipo too much Temos aqui O anel Onde é que está o anel Aqui este Ainda nem se quer Está identificado Eu posso Identificá-lo Mais 34 De ataque Claro Eu acho que este anel É igual a este Não É melhor É a Diren E a Extended Bronze Portanto 34 Fiquei mais OP Em termos de ataque Vamos ver Acho que nesta zona Já dou Já dou Um hit E elimino os inimigos Ok Está muito mais poderoso É isso que eu gosto muito Em Diablo É sentir a evolução instantânea Da personagem Em que Uma simples arma Com mais estatística Um anel Altera Uma gema Na arma Nota-se logo A diferença Numa zona Em que nos víamos Aflitos E que andávamos aqui Cercados pelos inimigos E de repente Tornámos-nos Super poderosos E aí Estamos prontos Para ir para outra Para outra zona Já não andamos Sempre a morrer E já começamos A dispensar Obviamente Que eu apostei Nesta Na minha árvore De habilidades Aqui só me interessa As luvas Já nem dá A gestão de inventário É horrível Nestes Nestas versões clássicas Nem dá para destacar As poções Que é ridículo Nem para ocupar Quer dizer É ridículo Faz parte Se eu meter coisas no bolso Ocupam espaço Mas estão a ver Em termos de comunidade É muito mais cómodo No Diablo 3 O sistema que eles criaram Portanto Aqui para baixo E já posso então Apanhar Estas nuvens Para perceber Se são melhores Que as minhas Ou não Nem sequer estão Identificadas Eu nem sei Tenho aqui um scroll Identificar Defense 2 Nem sequer prestam Portanto vão embora De gastar um scroll Lá está A coisa que mais me sabe Bem no Diablo 3 É ir farmar Fazer Fazer os rifts Ter o inventário Cheio de cenas fixas E chegar à aldeia E identificar aquilo tudo E perceber Se há Se há upgrade ou não Nas nossas Na nossa build Que procuramos Portanto Aquilo que eu mais gosto É as builds No Diablo 3 Conjugar os sets Das habilidades Enfim A banda sonora Deste álbum Continua a ser Uma coisa fabulosa Nesse aspecto De habilidade De um brinco e serviço Nunca brincou Ali Então Vamos a bailar ou não Back sem saída E pronto O jogo Dá para correr Estou a dizer Que é lentinho O progresso Mas nós podemos Temos ali uma barra Estamina Que ela agora nem está a usar Porque eu tenho Um boost De velocidade Que não gasta Portanto Posso obviamente Ser mais rápido E quando tiver este Este buff A personagem Não gasta Estamina Mas Não é Ok Obviamente Para este personagem Teria que fazer Uma build Em que As minhas habilidades Gastassem O menos Possível De mana Ou pelo menos Não sei se Já não me lembro Se tal como no 3 Existem builds Em que permite Recarregar Com os ataques A própria mana Portanto Dispensarmos Os completos As nossas Exposões Que ocupam Espaço no inventário Mas pronto Isto é Um jogo Para saldosistas Digo eu E pronto Ficar aqui Não posso carregar mais Queria ver Sair desta zona Mas está Mais uma cena Onde é que vocês vêm? Passei de nível Mais uma vez O sistema de skills Skill tree Muito clássico Eu tenho apostado Nestas lightnings Obviamente Posso apostar No bold Ou Em Magias de gelo Vamos aqui Acrescentar mais um Para eu ficar Com o lightning Poderoso Mas eu posso Por exemplo Mudar Bolas de fogo Portanto Obviamente Que eu escolhi O feitiçera A feitiçera Por causa disto Aqui noutra zona Tenho estatísticas Obviamente Também Para alocar Eu tenho investido Na mana Quantidade de mana Mas tenho que Apostar também No Se bem que ele aqui Fire Firebolt Damage Devia de ser Pois Devia de ser Com eletricidade Lighting resistance Mas pronto Estou aqui Não estou com muita Atenção Obviamente A build Desta personagem Porque isto Para mim É só Uma demo É beta É beta aberta Portanto Quem quiser Instale Battle.net O client Da Battle.net E Aceda Ao Diablo 2 Tem que mudar Lá A opção Entre comprar O jogo final E Aceder à beta Portanto Façam isso Experimentem Para vocês Obviamente Que eu com esta Magia Não vou ao lado Nenhum Ok E Uma das cenas Que Diablo Sempre tive Fiz Era as dungeons Entramos Nas dungeons E Explorar À procura De loot Matar bosses Aqui já se nota Que os inimigos São mais poderosos Já não morrem Com hit E é isto Ok Olhem todos Eu já tenho Ai Boa Bem visto Perdi Perdemos a arma Que temos equipado Perdemos todo o equipamento Que tínhamos equipado Portanto Recuperam o corpo Mas basicamente Estão nus Para lá ir Portanto Amigos do Dark Souls Estão a ver O que é que acontece E perdem Definitivamente Se não forem buscar O Stash Ao corpo E portanto É basicamente Na área fugir Dos inimigos Porque Eu tenho magia É a única coisa Que me vale Mas tenho que ir Recuperar O meu corpo O meu Stash Porque senão Perco Imaginem que vocês Têm barba Super rara E se vocês Não forem Recuperar o corpo Estão basicamente Lixados Ok Eu distraí-me Perdi Mas pronto Acho que morri Ali à frente Está ali a Tia Arminda Que é o nome Da minha personagem Ok Ainda por cima Bem guardado Não Chegar já estou Para brincar Ah é outra vez E agora? E agora? Tinha uma arma Já com gemas E tudo Tem que lá ir Será que O primeiro corpo Desaparece? Oh meu Deus Isto é mais grave Que o que eu esperava Portanto Devia ter logo E clicar no corpo Fui parvo Estou a ver A barra de stamina Lá em baixo Amarela Já Já começa a gastar Mas recupera Mas recupera rápida Ah tenho dois corpos Ok Menos mal Um E o segundo corpo Mas claro Então agora Temos Minha arba Não sei o que Está fixe? Sim senhora Já cá me tem Mas é já aqui Mais uma Poção O que é que Alguém E pronto Malta Vamos chegar por aqui Antes que eu perca mais Outra vez Podemos abrir aqui um portal Para ir à cidade Obviamente Mas eu vou fazer Save in Exit Para não arriscar Espero que tenham gostado Diálogo resurrected Trago-vos estes vídeos De gameplay Para dar também um bocado De feedback e tempo real Espero que vocês gostem E acho que Consigo-vos trazer Mais vídeos Com informações Acho que é só Para vos mostrar Que está disponível Seja no Game Pass Ou jogos que eu receba Há muita novidade A chegar em breve Há vídeos Que eu até já gravei Há algum tempo atrás Tipo há mais de uma semana Que ainda não os coloquei Porque vou Adicionando Jogos mais recentes Como foi agora O caso do 12 Minutes Mas pronto Diablo 3 Passou à frente Por ter esta novidade Deste fim de semana Podem sacar da Battle.net Digam nos comentários O que é que vocês acharam Obrigado por assistir O vosso like É sempre importante Para apoiar estes vídeos E vemos no próximo vídeo Um grande abraço